As imagens do circuito de segurança do posto cedidas pela polícia mostram o momento da ação. Era por volta de 9 horas da noite no bairro Mariano Procópio. Um homem armado rende o frentista do posto, enquanto outros dois compassas dão cobertura. Na minha gestão de dois meses, foi o primeiro assalto que a gente sofreu aqui. No momento não tinha cliente, tinha um frentista no caixa, mesmo que estava fechando o caixa. Vieram três indivíduos, um armado, encapuzados, abordaram ele a pé. A ação foi bem rápida, questão de alguns segundos e saíram correndo pela rua lateral aqui. Ainda segundo o gerente, o patrulhamento na região é reforçado. Os bandidos aproveitaram um momento de descuido para agir. Eles levaram, além do celular do frentista, dinheiro do posto. O frentista, que trabalhava na hora do assalto, passa bem. De acordo com a polícia, ninguém foi preso. Os homens fugiram no sentido da linha férrea e as buscas pelos suspeitos foram reforçadas. Como é que é o policiamento aqui na região? Eles são bem efetivos. Passam durante o dia, viaturas. Porém, no momento da ação, não tinha ninguém de viatura e de polícia próximo. Eles aproveitam uma brecha para agir, né? Exatamente. Exatamente.